Vamos, seus espinos! Venham! Vamos lá! Vamos atacar! Ei! Espinosalvos, eu não vou deixar barato, não! Vamos! Ei! Nossa, dois atacando ao mesmo tempo complica a minha vida! Ei! Eu não posso permitir que isso aconteça! Ei! Saia daqui, suas águias feias! Deixem o ovo em paz! Não! Eu tenho que proteger com todas as minhas forças! Eu não posso perder meu filhotão pra essas águias! Ei! Nossa, vamos! Elas querem acabar comigo primeiro! Ei! Nossa! Nossa, elas estão me imprensando! Ei! 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 Vamos dar a volta! Vamos lá! Vamos! Ei! Acabo com vocês! Batada nelas! Batada nelas! Isso! Vamos! Eu consigo! Eu vou conseguir! Ei! Eu tenho que proteger meu filhotão com todas as forças! Ah, não! Vamos! Vamos, suas águias! Ei! Nossa! Ei! Elas são muito fortes, velho! Muito fortes! Vamos! Ei! Vamos! Vamos dar a volta! Dar a volta! Dar a volta! Vamos lá! Vamos! Batada! Ei! Batada! Vamos! Vamos! Nossa! Vamos lá! Isso! Isso! Vamos! Acaba com ela! Acaba com ela! Nossa! Consegui! Consegui! Nossa! Que sorte! Vamos, meu filhotão! Meu filhotão! Vamos dar o fora daqui, filhote! Vamos dar o fora daqui! Indominus Valdo! A vida por aqui não está fácil! Vamos continuar rasgando esse deserto em busca da nossa sobrevivência! Porque isso aqui está muito difícil! Está muito perigoso! Tem que estar no boa! Tem Alpha! Nossa! Olha! Que susto! É a minha poeira! Louvadeus! Opa! Alpha Carnotaurus! Sai do meu caminho, seu Alpha! Sai do meu caminho! Vamos! Eu acabo com você! Vamos! Não! Vamos lá! Vamos lá! Nossa! Eu não adianto correr! Eles são ágeis também! Vamos! Vamos! Nossa! Eles conseguem me empurrar para trás! Eu não tenho tanto corpo assim! Nossa! Um já foi! Já foram dois! Vamos embora! Vamos embora! Olá, seus raptos! Vocês querem vir? Vamos! Vou atravessar! Vou atravessar! Vamos! 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 Isso! Boa! Ufa! Eles não vieram atrás! Vamos embora! Vamos embora! Estão no boa! Dá licença aqui, sua feia! Hihi! Tchau! O Idôminos Valdo precisa nascer! Ufa! Eu já estou saindo do deserto! Essa é a melhor parte! O que é isso? Um Tiranossal! Um Cássio Rex! Haha! Esse aqui não aguentou nada! Acabei com você! Esse aqui é o novo modelo do Idôminos Rex! Um deserto! Olha como ele se camufla muito bem com essa paisagem! Coisa mais linda! Vamos agora fazer a nossa sobrevivência! Nossa! Nossa! Ei! Eu acabo com você! Nossa! Olha o tamanho dessa criatura! Ei! Nossa! Uma dead worm! Uma minhoca gigante! Nossa! Vamos! Vamos! Eu vou ficar embaixo dela! Ela não vai conseguir me acertar! Vamos! Eu acabo com você! Sua minhoca feia! Nossa! E bota feia nisso! Olha o tamanho disso, cara! Nossa! Vamos, Idôminos! Vamos! Vamos! Ai! Nossa! Eu vou ficar mordendo ela aqui! Vamos! 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 Não! 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 Tá me ferindo bastante! Nossa! Ai! Vamos! Eu acabo com você! Ai! Vamos acabar com essa minhoca! Nossa! Olha o tamanho disso, cara! Olha o tamanho disso! Nossa! Nossa! Ufa! Olha o tamanho disso! Caiu em cima de mim! Eu não consigo me movimentar! Ei! Vamos! Acabando por dentro! Que minhoca gigante, cara! Nossa! Isso aqui tá cada vez pior! Cada vez pior! Eu preciso achar um local bem adequado pra eu chocar logo esse ovo! Vamos, borboleta! Nossa! A borboleta me paralisou! Não faz isso comigo dar, borboleta! Ah! Não tem que correr! Ah! Vamos! Vamos! Ih! Ufa! O Idôminos Valdo precisa nascer! Eu preciso de proteção! Se bem que eu vou ter que proteger ele por muito tempo, né? Mas eu preciso que ele nasça! Vamos correr! Eu preciso de um local fechado! Eu acho que o topo de uma montanha seria o local ideal! Ou aqui? Será que aqui tá tranquilo? O problema é nascer uma dessas minhocas novamente! E acabar matando o meu filhotão! Ah! Não pode acontecer uma coisa dessa! Vamos subir! Eu vou subir lá pra cima! Não dá pra subir lá pra baixo! Mas vamos nessa! Vamos! Continuando! E eu acho que esse é o ponto ideal! Aqui não deve ter criaturas muito fortes não! O Idôminos Valdo! Esse aqui é o local perfeito para o seu nascimento! E enfim! O Idôminos Valdo nasceu! Nada melhor do que agora ir buscar alimento pro meu filhotão! Dei um pouquinho, mas claro! Ele precisa de mais! Porque o Idôminos come muito! Filhote! É o seguinte! Você vai ficar aqui na toca, se cuidando! E eu vou lá! Porque tá muito perigoso pra eu levar você! Perigoso até demais! Tem que sair de olho aqui em todas as direções! Tem um escorpião ali! Um dragão espinhoso aqui! O que é isso? O que é isso? Nossa! Dois grifos! Não! Ai! Vamos! Não, 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 não! Vem cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra longe dos meus filhotes! Vem pra longe dos meus filhotes! Nossa! Olha isso! Ai! Eu acabo com vocês! Eu acabo com vocês! Nossa! Ai! Ai! Vamos! Vamos! Ai! Eles me prendem, velho! Nossa! Eu preciso sempre dar uma voltinha! Não tem jeito! Vamos! Olha a fenda! Será que eles vão ficar embaraçados? Não ficaram! Não ficaram! Nossa, velho! Nossa! Eu acabo com vocês! Vocês bem! Ei! Não! Vamos lá! Vamos lá! A gente consegue! Eu consigo! Eu consigo! Ei! Não! Eles estão me prendendo! Eles estão me prendendo! Não! Sai! Ufa! Consegui! 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 Eu preciso dar uma volta! Eu preciso dar uma volta! Vamos! 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 Nossa! Begue! Corre! Begue! Meu Deus do céu! Vamos virar! Vamos virar! Eles são ágeis demais! Nosso precipício! Eu não posso cair do barroco não! Ei! Não! Me larguem! Me larguem! Me soltem! Ei! Me soltem! Vamos! Ei! Não! Não! Isso! Ufa! Não! 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 Vamos! 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 Eu não posso levar eles para onde está meu filhote! Vamos! Venham! Vem cá! Lutem no chão como homens! Ei! Vamos! Ei! Nossa! Ele só ataca com as coisas, cara! Vamos! Vamos! Um ferido! Um ferido! Haha! Derrubei um! Vamos lá! Falta só você, né? Seu feio! Vem cá! Isso, garoto! Vamos lá! Vamos! Vamos! Isso! Vamos! Acabo com você! Eu acabo! Eu acabo! Vamos lá! Vamos! Isso! Tá quase! Tá quase! Vamos acabar com ele! Vamos acabar! Nossa! Vamos dar a volta! Dá a volta! Nossa! Nossa! Não! Imaginei que ele tinha morrido! Ah! Não acredito nisso! Vamos! 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 Ele é muito forte, cara! Vamos! Agora você se deu mal! Nossa! Ele não fica de frente, cara! Isso! É muito ruim! Isso! Isso! Vamos! Agora eu acabo com você, seu feioso! Haha! Ficou preso em mim! Nossa! Ele tá me levando! Nossa! Nossa! Ele tá me levantando pra me causar mais torno de queda! Ah! Você vai se dar muito mal nessa, cara! Você vai se dar mal nessa! Se você dar mal! Vou tirar todas as peinas dele! Já tá bem peinado, né? Você agora vai virar um fanguinho assado, seu bicho feio! Nossa! Ai! Eu tô preso na rocha! Tô preso! Tô preso! Corre! Nossa! Que bicho forte! Vamos! Isso! Vamos! 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 Quase! Tá perto! A gente vai acabar com você! Ai! Não! O precipício não! O precipício não! Nossa! Acabei com você! Haha! Acabei com essas criaturas feias! Nossa! Elas são muito fortes! Não! Meu filhote! Meu filhote! Eu tenho que ver meu filhote! Toma cuidado! Cautela! Vamos lá! Eu preciso ver meu filhote! Filhote! Você tá bem filhote! Você tá bem filhote! Nossa! O filhote tá bem! Ufa! Filhote! A gente vai ter que encontrar outro local pra passar a vida! Porque esse local aqui não dá! É muito perigoso! Vamos! Dá o fora daqui! Eu já chego gritando nos pés do ouvido dele! Senão ele não obedece! Esse filhotinho é rebelde demais! Vamos lá filhote! Do jeito que eu te ensinei! Acaba! Isso garotão! Vamos lá! Preciso ensinar você a caçar mais criaturas! Vai lá filhote! Pega esse lobo! Isso garotão! Haha! Nossa! Que facilidade hein! Tá aprendendo comigo né? Isso aí! Vamos lá! Vamos continuando! Quero ver você acabando com todas essas criaturas! É todo seu filhote! Vai! Pega esse tigre feio! Hihi! Vamos! Nossa! Acabou! Agora as hienas! Acabou com essas hienas! Isso garotão! Nossa! Jogou lá embaixo! Vamos! Acaba com essa aí! Acaba com essa! Olha! Ficou entre a rocha! Ficou bem na dela! Ela é esperta! Vamos embora filhotão! Filhote! Você já cresceu bastante! Para honrar a sua raça você vai ter que pegar esse tiranossal! Tanto com você filhote! Pega lá filhote! Pega todo mundo que tiver na frente! Vamos! Isso garoto! Quero ver você com o tiranossal aqui agora! Pega o T-Rex! Isso! Ha ha! Vai filhote! Eu torço por você! Vamos! Acaba com esse Rex! Nossa! Já era pra você Rex! Fugiu demais! Ha ha! O meu filhote tá muito bem treinado! Isso aí garoto! Tá acabando com todas essas criaturinhas feias! Vamos em frente filhote! Muito bem! Você está se saindo! Excelente! E agora em meio a tempestade filhote! Você vai caçar! Na verdade você vai lutar com esse Alpha tiranossal! Venha! Venha filhote! Vamos filhote! Isso garoto! Ele é todo seu filhote! Vamos garotão! Vamos garotão! Sem medo! Sem medo! Qualquer coisa papai está aqui pra te ajudar! Pega ele! Isso filhote! Vamos lá! Estou torcendo por você garoto! Estou te dando energia positiva! Vamos lá! Você é novo! Mas eu sei que você tem potencial! Você não é um Indominus comum! Você é um Indominus de Elite! Vamos lá filhote! Vamos lá! Eu acredito no seu potencial! Força guerreiro! Força! Você vai conseguir! Você vai acabar com esse Alpha! Você vai acabar com ele! Vamos! 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 Fugido! Papai dando forças pra você! Vamos lá! Isso garotão! Tá quase! Você vai conseguir! Você vai conseguir! Comente aí filhote do Elite! Indominus Valdo! Vamos ver! Vamos lá filhotão! Eu acredito em você! Vamos filhote! Vamos filhote! Não desista! Tá perto! Tá perto! Vamos! 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 Deixa eu quebrar esses matos aqui! Tá perto filhote! Tá perto! Ele já tá muito ferido! Ele tá muito ferido! Você vai conseguir! Nossa! Meu filhote! Conseguiu caçar um Alpha! Tiranossauro! Ah garotão! Pelo que eu tô vendo! Você puxou mesmo! O seu papai! Hein? Filhotão! Você tá vendo o que eu tô vendo? São giganotossauros! Ainda bem que você já chegou a fase adulta! E vai tá podendo me ajudar! Numa boa! Vamos lá! Vamos acabar com eles filhotão! Vamos seus gigas! Não tem as costas pra mim não, seu feioso! Vamos filhote! Vamos filhote! Hein? Vem cá! Eita! O giga se gritou! Inviado pra acabar com eles filhote! Isso garotão! Vamos lá! Vamos! Vou acabar com os giganotossauros! Ei! Esse aqui tá ficando fraco! Esse aqui tá ficando bem fraquinho! Vamos lá! Ei! Ah! O primeiro já foi! Vamos caçar esses gigas! Eu tô com muita fome! E a gente precisa de muita fome! Nossa! O giga se gritou! O seu prato cheio! Vamos! Vamos! Ih! Nossa! Olha onde ele subiu! Tem mais um ali filhote! Tem mais um ali! Vamos lá! Vamos lá! Vamos acabar com ele filhotão! Vem! Vem garoto! Ih! Vai ficar brigando aí à toa! Vem, seu giga! Eu mesmo dou o trato em você! Vamos! Vem cá! Não consigo meu filhote! Não! Meu filhote tá muito distraído! Acabando com outras criaturas! Vamos! Ei! Vamos lá! Nossa! Esse indônio é muito forte! Que no caso sou eu! Haha! Vamos! Isso! Nossa! Acabei com você! O grito da vitória! E meu filhotão chegou à fase adulta! Pelo que eu tô vendo, tem um titanossauro lá embaixo! Ah não! Titanossauro é prato cheio pra gente filhote! Vai filhotão! Pega ele filhotão! Isso garoto! Vamos lá! Vamos acabar com esse titanossauro! Eu e você! Juntos! E família! Vamos! Isso garotão! Haha! A gente vai acabar com esse titano! A gente conseguiu acabar com 3 giganossauros! O que é um titanossauro comparado a 3 gigas? É muita coisa! Marcos aí que vai conseguir filhote! Eu conto com sua ajuda filhote! Não me deixe na mão! Vamos! Ei! Nossa! Eu tenho que sair debaixo do pisão dele! Cara! Não! Isso! Boa! Consegui sair! Vamos! Isso filhote! Vamos! Na barriga dele! Na barriga dele! E a parte que tem mais carne também, né? Hihihi! Vamos! Isso! Vamos acabar com ele! Vamos! Isso! Pegando aqui pelas patas de começo! Já é um prato cheio! Saia debaixo das patas! Saia debaixo das patas! As patas! Não! Eu não posso tomar tanto dano assim! Vamos! Ei! Eita! Calma! Vamos! Ei! Desviei! A gente acaba com você, seu titano! Nossa! Eu tô perdendo muita vida! Eu tô perdendo muita vida! Ei! Vamos! Vamos! Ei! Vamos! 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 Ele tá muito ferido! Ele tá muito ferido! Ele tá muito ferido! A gente vai conseguir, filhotão! A gente vai conseguir! Ei! Nossa, filhote! Nossa, filhote! Será que você já tá mais forte que eu? Nossa! Eu tô com medo da vida do meu filhote! Vamos! Vamos! Ele tá morrendo! Ele tá morrendo! Não fica embaixo das patas não, filhote! Os patas é perigoso! Nossa! É perigoso! Nossa! Conseguimos, filhote! Ha-ha! O titanossauro tombou! Nossa! Que feito inédito! E então, pessoal! Essa aqui foi a gameplay com os indomínios rex do deserto! Espero que vocês tenham gostado! Deixe o gostei, se inscreva, ative o sino! Até as próximas e tchau!